Qual é, Maurício? Beleza, parceiro? Tá tudo bom aí? Tô ouvindo áudio? Tá tudo tranquilo? Tá tudo perfeito. Tava começando a falar pra galera aqui, meu irmão. Eu vi que você vai imitar. Teu filho tá com quantos anos? Não sei, Paulinho. Tá vendo, cara? Homem não tem essas paradas, homem não tem autoridade. Meu irmão, eu fiquei sozinho com ele, Maurício, que desespero, cara. Parece que o moleque acabou de reencarnar de um planeta onde o idioma deles, só quem conhece é a mãe. Porque o moleque fala O que que tu quer? Aí minha mulher fala, não, ele quer dois hambúrgueres, alface, queijo, molho, a mulher sabe tudo. Posso mostrar um negócio pra você? Cadê? Gabriel, vem cá, Gabriel. Gabriel não tá falando. Gabriel vai mandar beijo. Não, não, você não tá me lembrando. Você acha que eu sou comediante, né? Ah. Isso aqui é o Gabriel. Gabriel, Gabriel, isso aqui é que a gente vai ficar quando a gente envelhece. Aqui é o Paulinho. Ó, dá oi. Dá oi pro tio Paulinho. Ó, agora olha que legal. Precisa atenção. Gabriel, fala mamãe. Mamãe. Mamãe falou. Pegou, né? É. Babá, fala babá. Babá, babá foi. Fala água. 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 Água foi garra. Fala papai. Bróder, que isso. Aí, eu vou te falar. Uma vez eu fiquei sozinho com o meu filho, bróder. Deu merda. Aquele dia quase deu merda. Porque o moleque acordou com uma cara, ele tinha dormido, eu não sei o que é aquele moleque que tinha pensado a noite toda, que ele tinha sonhado. Meu irmão, ele acordou com uma cara, olhou pra minha cara e fez assim, ó. Há, babá, babá. Falei, o quê? Há, babá, babá. Aparecia um código, uma parada. Eu falei, que porra é essa? Há da Bíblia. Fui botar na internet. Meu irmão, líder da Al-Qaeda. Há Bíblia, Há Dá. Falei, caralho, o que esse moleque tá fazendo? E o moleque não parava, alucinado. Há da Bíblia, Há da Bíblia, Há da Bíblia. Liguei pra mãe dele, falei, mãe dele não tá de casa. Falei, cara, vem aqui me socorrer, eu tô apavorado. Eu já dei Há Bíblia, já dei quebabe. O que esse moleque quer? Ela falou, pô, tu não conhece teu filho, não. Eu falei, conheço, eu não conheço o Há da Bíblia, Há da Bíblia. Quem é essa porra desse cara que eu saio daqui, o cara vem vender esse filho aqui? Vem vender o quê? Meu irmão, ela falou, Paulo, deixa de ser insensível, bota no Rei Leão. Falei, que porra é essa? Botei no Rei Leão, Maurício. O moleque pegou um leãozinho de pelúcia, subiu no sofá, botou a mão pro céu. Há da Bíblia, Há da Bíblia, Há da Bíblia. Há da Bíblia, Há da Bíblia. Perfeito, a gente não se ligou, cara. Puta merda, cara. Aí foi longe. O que tu tem passado aí com a paternidade? Cara, eu gosto pra você. Você falou da mãe e tal. A minha teoria é o seguinte, cara. Um filho nada mais é do que um Monza 78, que só o dono sabe mexer. O dono é a mãe, cara. A gente é manobrista, cara. A gente auxilia, mas o dono é a mãe. A mãe que sabe os cacuetes do Monza, que tem que bater no teto, depois aperta a embreagem, muda a marcha. É isso. É isso. Esse é um filho, cara. Cara, se você quiser que eu fale histórias de criança, eu tenho todas, assim. Porque eu basicamente vivo compilando as minhas burrices com o meu filho. Mas você que manda, Paulinho. O que você quiser falar, eu tô por aqui. Mano, assim, eu tô falando disso por causa do confinamento. Eu já não sei, mas a brincadeira que eu invento, cara. Aqui em casa, massinha. A massinha, eu dei pra ele hoje. Uma massinha verde, uma amarela. O troço já tá tudo misturado. Já virou uma coisa só. Parece um cocô. Parece um cocô. Virou um cocô. Aí tu entende, mais ou menos. Começa a ficar meio psicopata. Ó, esse dia de quarentena, eu não sei nem como é que estão os países que são... A vacância liberada. O consumo deve estar exagerado. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Como é que as pessoas vão comprar? Ah, mas lá fora tem até Uber, põe. Mas eu não tenho Uber andando na rua. Eu vi um vídeo do cara mandando por drone, Paulinho. Caraca, eu vi isso. Maravilhoso. O cara manda por drone, vem, os caras pegam, fumam baseado, voltam, apagam. Ó, eu tenho uma teoria, assim. Eu acho que os nossos... Quando o Casuza fala, meus heróis morreram de overdose, eu só penso no pica-pau, eu só penso no Scooby-Doo, eu só penso nesses heróis, não, desenho infantil. Porque os caras, se tu for parar pra pensar, a impressão tá que era tudo maconheiro, cara. O pica-pau era? Cara, o pica-pau, ele se travestia de mulher pra enganar o Leôncio. Beijava na boca, o cara era bissexual, o cara tava nem aí. Pra frente. Por Scooby-Doo, irmão. Por Scooby-Doo. Salsicha e Scooby lá no furgão. Beleza. Os caras tão lá dentro, a galera só andava na frente, os dois lá atrás. Por quê? Quando abria a porta, aquela fumaceira, ah, quanta arma, quanta arma porra nenhuma. Tão vão queimando um, cara. E o Papalégua? E o Papalégua usa cocaína, né? O Papalégua deve ser, cara. Ele vai agilizado, corre, não olha pro lado, ele tá sempre nervoso, bicudo, ele é bicudo. Irmão, eu acho que um dos maiores narcotraficantes da história do desenho animado foi o tio Patinhas. Por quê? Porque tava criando muito dinheiro. Mano, aquela fortuna dele não faz sentido. O cara é milionário, o cara mergulha. Peraí, peraí. Vamos tentar fazer assim, tá? O cara tá lá na parada dele cheio de moeda, uma piscina de moeda de ouro. Lá e vem muita emoção. Aí ele mergulha. Bateu, quebrou o pechoço, morreu. Ninguém vai entrar. É verdade. Ninguém vai entrar naquela moeda e vai nadar. Tem gente que fica paraplégico se cai numa água errada. Eu vou falar pra você a coisa que mais me constrange. Eu vou falar, você é muito investiário, né? Você deve ir investiário. Tem, às vezes é complicado, né? E a nossa masculinidade é frágil. Eu vou falar porque os caras que estão vendo aqui vão entender, as mulheres vão entender como é que é o universo masculino. Vocês mulheres, quando vão tomar banho com a amiga, vocês não vão ver o peito da outra. Ah, que legal. Ih, botou silicone, dá uma apertada. A gente não faz isso com o saco do outro. E aí, tem uma parada que é constrangedora. Eu vou contar o personagem que é, tu vai reconhecer, Paulinho. É o cara que tá pelado no vestiário. Porque, por exemplo, eu sou jovem, eu já fui jovem, agora eu tô velho. Mas assim, a gente ainda é jovem. A gente ainda tem aquela vergonha aí. Então, quando a gente acaba de se secar, a gente põe a nossa cueca rapidão aqui. A gente nem olha pra baixo pra não manjar a rola. A gente põe aqui, acabou e tal. Tem um personagem, o cara que tá no vestiário, que ele começa vestindo a regata. Então, ele veste regata e rola. Ele podia ter colocado a cueca, mas ele fica de regata. E ele fica andando pelo vestiário e batendo papo. Porra, o Vasco, porra, tu tem que ver, porra, dois a um ganhou outro e do Goiás. Com a rola. Aí ele põe, ele começa a botar talco no pé, com puta abacate na tua cara e tu fica, caralho, velho. Esse cara é muito chato. E ele fica batendo, porra, tu viu a Larissinha, irmão? Porra, foda. E ele tá pelado. Aí ele vai botar outra roupa, ele põe a meia. Então, ele fica um napolitano, fica meia rola e regata. Esse cara, ele tem muita confiança. Geralmente é um velho com um pau com o meu barrigo. Tu já viu esses caras em vestiário? Parece que a cueca tá secando atrás da geladeira, tá ligado? Exato, ele tá esperando secar a cueca. E ele fica batendo papo com você. Porra, não, tu tem que ver, caralho. Ele tem a voz fina. O melhor é a voz. O melhor é a voz. Cara, essa voz é muito, é carioca esse cara. É, ele é carioca. E esses carioca que tem voz fina, que é o pai da Anitta. O pai da Anitta fala assim, porra, Anitta, tem que ver, caralho. Porra, Ludmila tá fazendo hit. É isso. Esses cariocas, eu adoro esses cariocas. Ô, Paulinho, acabou o filme? O que aconteceu com o filme? A gente deu uma paralisada agora por causa do vírus, né, cara? Que vírus? Tem que ser paralisada. Ô, o que tá foda? Você perguntou pra mim, a primeira coisa que você perguntou, é, por quantos anos tem seu filho? Cara, quando começou a quarentena, dois. Agora ele tá com dezoito. Porque parece que todo dia é um ano. Não, eles são demais, cara. Falam umas paradas assim, que eu não... Agora o meu tem uma parada, não sabe falar nada. Agora ele vê um dinossauro, ele fala, pterodátilo. Porra, como é que fala pterodátilo? Pterodátilo. Você tá reclamando disso? Olha aí, Bruno De Luca tá cobrando pra tirar a barba. Cara, deixa eu explicar, eu tô na continuidade do filme. eu tenho medo de tirar a barba, o filme voltar e eu sair da van, entrar barbudo e sair da van sem barba. Vai ser foda pro filme, né? Imagina. Puta, tirei a barba, hein? Fudeu já. Já tirou? Tive que tirar, velho. Ah, tudo bem. O problema é que o meu, Maurício, a minha barba, eu já baixei ela um pouco. Não, mas o meu dá, porque a minha cena, a minha cena não é de continuidade. Não, a tua cena eu tô nas outras. Galera que não sabe aí que tá vendo muito show, o Maurício fez o filme em participação lá com a gente, lá, o Acelerados, a Bestalhados 2. Cara, tirou onda pra caralho. Tô muito maravilhoso, cara. Tô muito maravilhoso. Tô muito maravilhoso, cara. O Gabriel, essa criança aqui maravilhosa, o teu filho é viciado em dinossauros, certo? Sim. Gabriel, e o ônibus? Mostra o ônibus. Fala lá, ele é viciado em ônibus, cara. Não é porque é viciado em ônibus. Mas não é ônibus do mundo vista. Não, ele é viciado em ônibus em quatro meia lapas. Ele gosta de suas porras, assim. Ele quer aqueles burros. Ele gosta de suas merdas, cara. Ônibus. Ué, sabe o filho do Hélder? Caminhão de lixo. Caminhão de lixo. É, foda. A mãe fantasiou de lixeiro, vai ficar esperando o lixeiro chegar na porta de casa. Olha que maneiro, cara. Não, mas... O moleque tem fascinação com um gari. Isso é muito puro, cara. Isso é muito maneiro. É demais. O Gabriel, a gente botou ele pra subir um dia no ônibus, ele pirou e tal. Só que assim, um dia eu tava... Sabe qual é a merda? Ele é viciado em ônibus. Aí eu ponho coisa de ônibus no YouTube, ele gosta de ver ônibus. E aí um dia eu tava em casa, o Gabriel tava simplesmente... Não tô zoando, não é piada, não tô fazendo o texto, eu tô exatamente falando. Ele tava, tipo, há 20 minutos vendo um vídeo da inauguração da Aviação São Cristóvão, um documentário de venda, porque ele é sadíssimo. A Aviação São Cristóvão foi fundada pelo Geraldo Marquezine, em 82. E aí eu tava vendo, assim, os três vídeos na sequência, os relacionados, um tava assim, José Luiz da Tena fala sobre abuso sexual dentro do ônibus. Eu pensei, acho que não é muito legal esse ídolo do Gabriel. Pra onde vai, né? Pra onde vai, tipo... A internet é o mundo sem fita, começa a ver uma parada, meu amor, vai degringolando várias paradas. É, cara, tipo assim, o Gabriel tem um brinquedo que ele adora, que é aquele jacaré que você fica apertando o dente, sabe? Que pra... O jacaré fecha no seu dedo se você errar o dente. Não sei se você já viu esse brinquedo. Já, já. Ele é um cédulo jacaré. E aí um dia a gente tava na Bahia, eu e a Emily tavam no Rio. E aí a Emily falou, Gabriel, cuidado ali, que ali tem jacaré. Aí ele falou, é lá que eu vou, caralho. É tipo o meu brinquedo. Pô, tu tá querendo me oferecer essa parada, pô? É isso que eu quero, né? É isso que eu quero, caralho. Aí é foda. Tipo assim, é muito difícil educar uma criança. Eu tô cada vez, eu tô maluco com essa merda. Essa é minha vida. Vê se tá legal. Ah, que maravilha. É legal. Na live do Multishow é legal. Foi em 40 minutos disso, diário. Chega um momento que você fala, filho, eu não quero você talentoso. Não quero. Vem de gêmeos nasceram assim, cara. Sabe, em São Paulo, bermuda, chinelo, fui comer uma espirra. Na esquina ali onde o Bento Ribeiro morava, o cara me olhou e falou, caraca, Paulinho Serra! Mano, eu sou teu fã, cara. Cara, teu Paulinho... Me presta aqui o celular tirar foto, eu tô sem celular. Tira aqui rápido o Paulinho Serra, porra. Pô, Paulinho Serra. Você não aconteceu, né? Jura que meteram essa? Caralho. Meteram essa. Aí eu falei, como assim, cara? Pô, tu tá aí de bermuda, chinelo, comendo espirra na rua. Aí eu falei, não, mas eu gosto de espirra, cara. Fiquei mozão. Aí tu acha que acabou? Parei de carro, perto da fonte de Niterói, tudo lotado, o cara para do lado. Aê! Desce do carro. Quer ficar, meu irmão? O cara massa, massa, fortão. Desce do carro aí, quero te dar um abraço, porra. Falei, como assim, cara? Desce do carro, tá tudo parado, porra. Vai me negar um abraço? Me dá um abraço aqui. O cara me abraçou, porra, meu irmão. Eu sou viado também, porra. Ai, por causa do gay, velho. Do ex-gay. O cara mandou uma dessa para mim. Tudo feliz, porra. Me dá um abraço aqui, eu sou viado também, caralho. Que maravilhoso. Eu falei, cara, eu não vou deixar um fã mal, né? Aí você chupou o pau do cara. É, lógico. Tem que fazer isso. Já fiz muito isso também. Porque, porra, a gente não vai ir, sabe? Eu acho injustiça. Já chupei muita rola para falar que eu não sou viado. Para gravar, né? Para poder... É, cara, porra, acho que eu sou viado, você falou um negócio que eu me lembrei. Não é piada também. Atualmente, eu estou falando muita coisa de verdade. Um dia que eu fiquei muito triste foi um dia que eu estava no aeroporto e encontrei o Slash, do Guns N' Roses. Eu sou muito fã dele. Comendo um risole. Puta, perdi. Cara, dá muita tristeza. Dá muito. Tem uns caras que você não pode ver numa situação igual você. Não, tem uma parada que aconteceu comigo. Eu fiz um filme, o Não Vamos Pagar Nada, da Samantha Schmutz. Participação do Crioulo. Tu pensa, pô, Crioulo, né? Ah, mas o Crioulo, ele é bovão, né? Então, mas ele estava jogando Candy Crush, Brian. Ah, é, não pode. Toda poesia fez assim, ó. Não pode. Exatamente. Cara, porra, Slash, para mim, é segurança dando porrada, gelo seco, cocaína, comendo risole, triste. Não rola.